o pessoal vou eu vou mostrar pra vocês aqui a ideia que eu tinha pra fazer a base ali que faz a direção da nossa moto aqui ó nossa moto caseira aqui ó aí eu já cortei um cano aqui um cano d'água ó desse aqui mesmo já tá fazendo com material de refugio de sucato mas bagaceira que no caso não é um cano industrial aí de equipamentos automotivo né no caso se fosse um ferro velho eu consegui achar um ferro bom aí pra fazer isso aqui mas não precisa não ficar bom aí aqui essa parte eu já mostrei ontem ó como é que é o que acontece aqui aqui essa peça vai ficar feita ó esse esse ferro aqui ó deixa eu ver se consigo focar aqui aqui foi usinado ó não é nada aí pra vocês verem a marca do torno ó aí eu usinei ficou bem no capricho né que que acontece aí essas roela fiz no torno ó bem reforçada não ia achar isso aqui pra comprar né furei com a furadeirona caseira que essa furadeirona aqui ó olha a furadeirona aí ó que essa broca aí eu furei ó que que acontece é certinha essa broca aqui ó furei com a furadeirona caseira que a gente não tem furadeira de mesa aqui ó se precisasse furar um buraco mais lar que que acontece eu faria com o torno no caso né abria cubites aqui ó que que acontece aí fiz duas roelas dessa ó como ficou boa essa aqui tá um pouco meio oxidada que a gente fez com o material que a gente tinha na mão né aí fiz duas roelas pequenas pra poder apanhar na base aí de apoio que vai pegar desse lado de cá ó já tô mostrando aqui com mais detalhe porque é onde eu fiz fui fazer o vídeo que já tava meio turvo né coloquei uma porca aqui nessa agulha de 5 oitavos que é um ferro de 5 oitavos maciço ferro mecânico aí né pra fazer serviço aí de no geral e na metalúrgica aí a roela como ficou beleza aí as duas porca é igual né pra poder coincidir com a chave 24 ó aí vai aqui em cima parafuso não tem mesmo que a porca escapar assim não vai ficar é sem não vai ter perigo de cair a bengala da moto aí o garfo da moto aqui já soldei né olha só olha como ficou boa ó tá vendo aí como é que a solda ficou boa o que que acontece aqui a esse motor é o que eu ia pôr nessa moto na bruta aqui ó mas é que esse motor dá não tá legal não esse motor não tá funcionando legal não celular ruim de foca hein olha daí que acontece como esse cano é um cano de direção ele é um cano de parede grossa foi faceado no torno ficou bem no grau aqui ó bem certinho bem faceado tá vendo aí ficou no jeito né essa esse cano vai ficar funcionando é ele vai trabalhar parado que vai funcionar como base de bucha ele vai rodar nesse aqui e aqui ó essa daqui esse daqui ó ele vai ficar como uma bucha trabalhando dentro daquele dali que daí que vai acontecer essa bucha vai ser encaixada aqui ó aí vai ter uma bucha encaixada aqui encaixada no outro cano lá mais grosso que já usinei também ó é aquele que eu falei que tinha uma solda né que arranquei que mostrei antes essa solda aqui é esse cano aqui já mostrei faceado esse aqui vai em cima desse aí ó deixa eu mostrar aqui no torno vocês um negócio aqui as rodas que eu vou usar nele ó na matona bruta ele tava pegando para quem para medir que eu tava usinando aqui ó e aí essas duas bucha aqui eu fiz essas duas bucha aqui ó drobei uma barra chata de 1 polegada de 1 quarto corte cortei no meio marquei com o torno aqui cortei ó marquei com o torno cortei com a serrinha rodando no torno aqui mesmo com a serrinha aí aqui de 11 nada já mas ficou ali dentro e aí eu usei nem para encaixar as bucha se fosse consigo mostrar daqui assim mais de longe mas não vai dar não né acho que dia sim melhor para mostrar né falar que se o alume aí vai atrapalhar a visão aí para poder ver lá e vai dar muita muito reflexo não vai ficar legal ó ó e não vai conseguir né mostrar aí porque não vai focar o celular falar eu usei nem o tanto aqui ó da mesma largura da bucha e já tá pronta aqui é ó como é que eu fiz esse bicho feito com branco aí ó eu vou desligar que já deu tanto aí já fiz dos dois lados ó o que acontece ficou perfeito tá vendo aí ficou bom aí agora vou tirar vou encaixar as buchas vou só dar aí que esse canote aí no caso vai ser o canal da direção ele vai ficar é não que não vai só dar o serra do quadro para não ter base para fazer o quadro depois vou mostrar aí o jeito que é um modelo doido que eu tive pensando aqui para fazer esse quadro essa moto fica legal viu deixa eu tirar esse ferro daqui agora eu vou tirar esse ferro daqui também apertar de comum só não vou conseguir tirar né consegui não apertei demais o que acontece aqui aí vai montar aqui agora essas buchas ó deixa eu colocar para cá vou montar essas buchas quando eu tenho que usinar vou soldar primeiro depois eu usino então aí nós já vai fazer o tirar para cá tirar o carrinho para cá cá que eu tenho usinando no carrinho improvisado que eu não comprei material aqui que no caso eu preciso comprar chapa para fazer os carrinhos aqui é o contraponto do nosso torninho carcaceiro como ficou bom então é eu tenho ferrojouca aqui tá jogado na chuva mas ficou bom isso aqui para furar a polia furar ponta de eixo aqui ó para fazer bucha né ó e geralmente quando vocês mexer no torno geralmente tá desengatado aqui ó e eu esqueci engatado tá vendo você já tira a chave porque se acontecer de ligar essa chave vinha aqui você vai quebrar a chave do torno aí ou quebrar a placa ainda não fica aí né certo legal desengatado aqui ó ainda mais que tá com a tomada improvisada tá pior ainda né que a chave é mais se relar aqui já liga então aí que que acontece deixa eu põe isso aqui para cá ó bits feito com broca hirva olha como é que isso aqui usina da manhã já usinei do lado de cá só que aqui eu exagerei eu ia fazer uma bucha mais larga não precisava ó bits feito com broca hirva corta os dois lados você vira ele ele corta do outro lado e um ferro em três oitavos no meio só dei no ferro quadrado aqui que é ferro de isso aqui é ferro de cardão de implemento de hidrator da case marcina e aqui é o carrinho improvisado só para poder tá usinando aí essas duas buchas vai ser encaixada um aqui no canote ó um aqui e outro aqui ó eu vou colocar vamos tentar encaixar ali agora que eu vou soldar aqui cai depois esse cano vai entrar aqui dentro esse cano vai entrar aqui porque esse cano vai entrar aqui que esse cano vai fazer a direcional da nossa motona aí bruta e aí essa aqui vai ficar essa bucha vai ficar fixa que vai rodar a base vai rodar aqui ó vai ficar beleza né e essas buchas também vai ficar fixa vai rodar nesse cano aqui que daí se estragar você consegue remover e consegue preencher e fazer a usinar ele consertar ele ou trocar ele né vou encaixar ali agora nesse cano aqui para nós ver como é que fica eu vou mostrar encaixando aí mas olha para a cuna do torneio eixo vazada lá tamanho da grossura do eixo para a cuna de 50 né aí o torneio tem que largar a desengatada e não largar a cachava que é que a gente vai usando viu porque se a pessoa esquecer ligar aí ó quebra a chava a chava ali é então vamos encaixar essas buchas aí agora para nós ver o que acontece ó vou mostrar um detalhe que vou ter que cozinhar um pouco mais aqui ó buzinar desse lado o porquê ó isso aqui tem que ficar uma certa folga aqui ó porque eu vou encher com solda né ó e aí esse tanto aqui vai vou ter que cozinhar demais daí a solda vai ficar fraca vou fazer aqui uma base com solda enchida aqui ó vou buzinar mais ali buzinar mais esse lado de cá ó para poder ficar uma base boa e bem reforçada aí né deixa eu tirar um pouco aqui aqui para dar uma adiantada ela vai apanhar essas buchas aqui ó vou mostrar aqui como é que é que eu vou encaixar as buchas ó vou ter que lumear aqui que já tá aqui debaixo da morse aqui ó na bancada aqui da da nossa morsona bruda aqui ó deixa eu dar uma batida nesse frelete que ele a chave dele é mágica só funciona na base da pancada que acontece aqui vou passar um óleo ali só para encaixar melhor as buchas que essas buchas vai aqui ó que acontece aí vou encaixar aqui tudo do mesmo lado aí né aí depois vou passar um cordão de solda aqui aí eu dou uma faceta só para ficar igual um cordão de solda ou dois eu vou ver aqui esse cano vai encaixar aqui dentro ó para fazer o canoto da nossa morra da nossa motona eu não tinha material tive que optar por fazer assim fazer com cano d'água mesmo lá tudo oxidado por dentro ó mas o material é bom de solda né eu limpei ele aqui no esmeril ó que acontece vai ficar depois vou não vai montar eu vou vai ver como é que não vai fazer o quadro né deixa eu passar um óleo aqui por dentro aqui olha como ficou boa o zinagem tá vendo ela vai encaixar as buchas aí agora eu vou soldar aí depois no próximo vídeo já mostro essa bengala já quase pronta que essa parte da direcional aqui que isso aqui dá um trabalho as cada em e aí eu vou fazer assim ó ó então mole aqui ó o que daí vai encaixar que é uma beleza aí né que ferramenta fascinante eu tô do torno hein põe a de um lado primeiro vamos pôr essa daqui agora põe essa daqui primeiro passa aqui e aí me dá pra passar aqui também né põe essa daqui ó o que acontece aqui aí já pode encaixar aqui deixa eu encaixar aqui só ver o lado mais grosso aqui pra não encaixar o lado mais que dá mais apoio aqui pra peça ficar bem reforçada né Ó, e aí mesmo, viu? Deixa eu ver aqui Eu vou ter que pegar uma chapinha pra bater aqui Pra pegar igual, né? Vamos ver se vai encaixar Se não encaixar, aí tem que tirar um pouquinho mais Parece que Tá muito apertado demais ainda Esse daqui não vai encaixar não, viu? Tem que tirar um pouquinho mais no turno Deixa eu colocar do outro lado aqui Aí nós passa óleo aqui também Óleo de transmissão Aí nós faz o lado que dá Depois nós faz o outro Não tem nada não Aí Assim ó Aí ó Agora o que que acontece aqui? Eu passo o cordão de só Depois eu uso por dentro até Essa peça entrar bem justo aqui Que essa peça tem que entrar justo aqui, ó Porque daí se eu quiser remover ela Pra poder tá fazendo manutenção Na direcional da moto, né? Vai ficar um negócio bom, ó A grossura isso aqui Duas polegadas, né? Então aqui eu vou ter que tirar um pouquinho mais Vou tirar um pouquinho mais aqui, né? Porque Ó Deixa eu ver o que que eu tenho que fazer aqui Tem que tirar um pouquinho mais Acho que eu vou tirar essa quininha aqui, ó No esmeril Pra poder ela deslizar mais fácil ali Deixa eu tirar essa quininha no esmeril Ó, vou mostrar um detalhe aqui Deixa eu mostrar um detalhe aqui Ó Como essa bucha aqui Ela tem uma emenda Eu vou colocar as emendas Tudo pra um lado só Aí pra você fazer uma marcação certinha O que que você faz aqui, ó Tá vendo aí, ó? Ó Coloca uma cantoneira Cantoneira Não põe esquadra aqui não Que não adianta Esquadra não vai ficar Não vai ficar certo Ó como é que eu faço Quer ver? Tá vendo aí? Eu risco, ó Eu risquei com um furador de aça Ó, não tá outra emenda Aqui da bucha, ó A emenda tá aqui, tá vendo? Ó, tá aqui, ó Que daí fica dos dois lados igual, né? Vai ficar uma peça bem Depois que eu soldar vai ficar beleza Tá, vamos ver De uma esmeriladinha aqui agora Vamos ver se ela encaixa Se ela não encaixa Eu dou uma usinadinha aqui, ó Eu tenho que soldar isso aqui ainda hoje Pra poder esfriar Pra me usinar amanhã Eu acho que agora encaixa, ó Ela encaixa lá na base da porrada aqui Que daí ela já vai ficar justa Ela tem que entrar justa aqui, ó Mas ficou bom, ó Tá ficando bom, né? Ó Vai ficar reforçado O canote aqui, ó No caso, isso aqui é o canote, né? O canote da direcional aí De bicicleta, de moto, de triciclo, né? Então, vamos tentar encaixar aqui agora Pra ver Ó, eu falo da cantoneira Porque a cantoneira Ela já ganha o centro aqui da peça Tá vendo aí? De qualquer lugar que você expõe Ela vai ficar certa, ó Aí é só riscar lá o risco ali, ó Fica perfeito, né? Olha lá o risco ali, ó É, então Se você for marcar um cano Você vai fazer isso, ó Marcar um cano aí Pra fazer um corte, por exemplo, ó Aí fica certinho Senão você corta aí Fica torto, né? Vamos tentar encaixar aqui pra ver Ó, vamos tentar encaixar aqui Vamos ver se tá pegando legal aí Vamos ver se vai dar certo Ó, daí eu coloco aqui Não tem erro, né? A emenda vai ficar tudo do lado Que eu quero Vamos ver Aí, ó E aí, ó Tá vendo aí? É só questão de tirar aqui Não é mesmo? Já encaixou Olha como é que fica o serviço Aí, fica um certo de patrão, ó Tá vendo? Aí eu passo um cordão de soldo aqui Aí eu dou um passo depois Vai ficar uma bucha bem reforçada Pra base trabalhar aí, né? Porque se eu fazer uma moto bruta dessa E não fazer uma Um canote aí É canote, né? Bem reforçado Que vai acontecer Vai ficar um negócio aí Que vai ficar dando trepidação Na direção aí, né? E é uma moto bruta Eu não posso fazer um canote fraco Olha o peso aqui Essa moto vai ficar pesada, hein? Então, ó Vou soldar isso aqui agora Deixa eu acabar de igualar aqui Pra nós soldar Vou organizar aqui Pra nós soldar isso aí Que eu tenho que usinar isso aqui Pra poder liberar Ó, vamos tentar soldar aqui É... É... Já escureceu já, ó Eu tava mexendo dentro do serviço Não deu tempo pra acabar isso aqui, ó Vou dar uns pontos aqui Ó, vou mostrar aqui Eu só tô dando uns pontos aqui, ó Pra poder soldar dos lados Em volta tudo Pra não soldar muito Pra não... Porque senão não esquenta muito a peça E derrete tudo as beiradas ali, né? Ó, deixa eu mostrar aqui É... Já escureceu Deixa eu pegar aqui uma... Tem que pegar aqui uma talhadeira Pra poder quebrar essa casca de sorte aí Ó, deixa eu mostrar aqui, ó Aí depois aqui, ó Eu dou uma soldadinha boa Tô soldando com esse eletrodo aqui, ó 3,25 Olha a careta aí, ó Então, aí eu soldo aqui, ó Vou soldar do outro lado agora Vou soldar tudo aqui Aí depois eu já mostro Tudo soldado pra vocês aqui Deixa eu dar uma soldada Nisso aqui tudo Eu já mostro soldado aí Pra não fechar o vídeo aqui Que aí depois eu continuo amanhã Que hoje não vai dar mais tempo, não Ó, o trem tá saindo fumaça aqui ainda Viu? Ó, como é que ficou aí, ó Tava soldando, né? Então, aí eu tava soldando Deixa eu mostrar pra vocês aqui Dando um ponto de solda aqui Pra vocês verem como é que O negócio fica bom, hein? Ó, daí eu tava soldando assim, ó Soldando de ponto, ó Tá vendo? Aí fica bom, né? Aí, beleza Aí depois Eu vou ver o que que tem que fazer aqui ainda Pra nós poder tá terminando, né? Então eu mostro no próximo vídeo pra vocês aí Ó, o que que acontece aqui, ó Tá vendo a fumaceira? Daí eu vou ter que passar mais umas duas camadas de solda aqui Pra ficar um pouco mais alto E vou ter que medir em relação a essa bucha aqui, ó Em relação a essas roelas aqui, quer dizer, ó Essas roelas de encosto aqui Pra ficar perfeito aqui, né? Pra não ficar... Pra ficar justinho, né? Pra não ficar com folga também Aí eu vou tirando no torno Eu deixo um pouco mais alto Aí eu tiro no torno Até encaixar bem justinho aqui, ó Porque tem que ser em relação a esse cano também, né? Porque esse cano aqui vai ser o ponto principal aí Da base da direção aí, ó Da moto Isso aqui, ó É uma parte que dá muito trabalho, viu? E depois nós vamos fazer os guidão já Eu vou pôr umas braçadeiras aqui Tá vendo? Eu vou pôr umas braçadeiras aqui Pra poder você fazer a regulagem Porque isso aqui é o guidão mais largo Igual a bicicleta na manareta Vai ser um estilo É uma tona meio maluca mesmo, viu? Aí isso aqui, ó Depois eu mostro aí no próximo vídeo aí O próximo passo Então eu vou mostrando um passo aqui dentro, ó Um passo aqui dentro com o torno aí Pra poder... Nós vamos ver como é que vai se comportar esse trem aí, né? Olha lá a outra parte, ó Deixa eu tirar aqui pra mostrar Então isso aqui É... Quem é que pega isso aqui agora? Não tem jeito de mostrar não Tá pegando fogo, viu? Só se pegar com o alicate aqui, né? É, tem que pegar com o alicate aqui Porque tá quente pra bexiga, viu? Aí, ó Só de outro lado já também Aí depois eu dou mais outra... Vou passar umas camadas aqui Pra poder amanhecer frio Pra nós fazer esse canote amanhã aí Depois eu mostro no próximo vídeo pra vocês aí Falou? Tchau Tchau Tchau